Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e galera vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 aqui Espero que agora o desempenho melhore um pouquinho, tá? Ainda tem muita unidade andando pra lá e pra cá E deixa eu dar um zoom out aqui galera, pra gente ver o que que rolou no último episódio Basicamente nós conseguimos pegar quase tudo que a gente queria contra o Hike aqui, tá bom? Tiveram algumas coisas ali que eu perdi pra União Soviética, eles conseguiram principalmente ainda tomar aqui a Áustria, né? Isso foi bem ruim, bem ruim mesmo, mas tá bom, tá bom, tá tranquilo, a gente vai se virando aqui com o que dá, né? Falando nisso, falando nisso, tem uma coisinha aqui que tá errada Esses caras aqui, né? Eu preciso montar uma linha aqui, metade desses caras Talvez não precisasse nem ser a metade Bom, vamos trazer metade pra cá, a gente traz pra cá e nós bolamos um plano de ataque mais ou menos nessa direção, certo? Não deixe esses caras se aventurarem pra ali, né? Porque querendo ou não, quando a gente atacar a União Soviética aqui, esses caras também vão entrar na guerra Então basicamente galera, agora é posicionar exércitos, né? Outra coisa que eu fiz aqui foi criar algum centro de distribuição de suprimento nas linhas aqui contra a China Essas linhas aqui vão ser complicadíssimas, tá? A chance desses caras conseguirem nos invadir é bem grande, tá bom? Por esse lado aqui Mas o lado bom, né? É que eles não vão conseguir chegar na minha capital nunca Não adianta eles captularem isso aqui Isso aqui são só alguns puppets nossos, né? Então eles não vão conseguir captular aquilo ali nunca A gente tá tranquilo em relação a isso Eventualmente, eu vou melhorar Eu vou melhorar aqui as linhas Essas linhas aqui, porque elas estão quebradas, né? Elas não são uma única linha, tá vendo? Elas estão quebradas aqui Mas eventualmente, assim que a gente declarar a guerra Que a União Soviética também chamar a Mongólia pra guerra Eu vou transformar isso aqui tudo em uma linha única Enfim, deixa o Marechal se virar lá Outra coisa que nós estamos fazendo, galera Isso aqui vai demorar bastante Nós estamos criando um centro de suprimento em lugares estratégicos aqui no meio, né? Mas vai ter... eu não sei Eu sinceramente não acho que a gente vai terminar isso aqui em tempo hábil, né? Nossas tropas vão ficar morrendo de fome aqui enquanto isso Iris do Ariris, né? Quem mandou guerrear na China Nós distribuímos vários exércitos aqui Eu sinceramente não acho que a União Soviética tem poderio militar o suficiente pra nos parar Eu realmente não acho isso De qualquer forma, galera O que a gente vai fazer? Deixa eu colocar um monte de avião aqui Provavelmente a gente tem um monte de avião aí parado Vou colocar esses aviões tudo aqui Eu vou colocar eles pra seguir algum exército aqui Vamos ver Só tô implantando, galera Não tô nem olhando o que que é, tá? Só... Simplesmente tô implantando aqui É o famoso implanta-mai que tá pouco, né? Implanta-mai que tá pouco Já tem mais mil aviões ali implantados Perfeito Então, esses caras aqui a gente vai ativar tudo que a gente puder deles A boa deles até a gente pode ativar também E em particular Vamos colocar esses caras Pode ser um exército verde? Ah, vamos colocar aqui, vai Pronto Mil aviões com esse exército aqui Eu acho que faz uma boa, né? Esse exército aqui é um exército até decente Não acho que é o exército mais forte que a gente tem O exército mais forte que a gente tem Ele tá inclusive aqui, né? É esse exército aqui, eu acho 30 vídeos com suporte Esse exército aqui Tá aqui nessa parte de baixo, né? Então, esse aqui é o exército mais forte na real que a gente tem Nascimento De a concordata dinamarquesa Então, aparentemente Dinamarca... Quê? Quê? Ah, tá zoando, pô Não, Dinamarca Não, faz senão, cara Tá zoando demais Aí o cara zoou Legal, viu? Vou pegar uns carinhas aqui Aliás Uai, Dinamarca Uai Uai Vou fazer aqui Vou pegar sete divisões Coloca aqui E deixa eu atacar nessa direção Pronto, ok Good God Só pra zoar, meu Só pra zoar, lá Olha os caras invadindo o Raik ali Realizando sonhos Ai, meu Deus Preciso invadir o Raik Ai, ai Cara, tem brasileira aqui What the fuck Beleza, né? Venezuela aqui Aparentemente tá invadindo todo mundo Talvez a gente tá ganhando a guerra aqui contra Podia justificar contra você também, né? Quanto tempo é justificar contra você? Dez dias? Parece uma boa justificativa, na real Justifica contra o Uruguai também Justifica contra o Uruguai também Não estamos fazendo nada Justifica aí que a gente já ganha Ah, não, não, não Pensando bem, não Justifica contra o Uruguai, não Depois a gente mexe com isso Invadir isso aqui de uma vez por todas, né? O coisa tá espalhado pra lá e pra cá Você tá na minha guerra? Deixa eu até ver isso Chamar pra guerra Ah, você não tá na minha guerra Bom, explica então Pronto Vamos esse cara pra guerra Chama pra outra luta aqui também Contra a Dinamarca Thank you Tá bom Na real, pera aí Deixa eu fazer diferente Eu não vou conseguir chamar todo mundo assim, né? Crap Tá bom Venezuela Esquisa tranquilo Na verdade, você, né? Você aparentemente tá em todas as guerras Você não Tá, então Agora vai tá Pronto Ok Você aparentemente não está na guerra Nessa guerra Agora está Perfeito Você está na guerra Não tá Então chama Thank you Você, não O Panamá deixa ele fora Que ele tá sofrendo demais Basicamente isso Basicamente isso, galera Haiti, talvez Não, Haiti não é nosso Cuba Cara, Cuba não é nossa Não acredito nisso Deveria ser nossa Honduras Vamos pra guerra aí Thank you El Salvador Jota Nicarágua Vamos pra guerra aí Isso explica porque que o Panamá não está sendo capitulado aqui Explica bastante, inclusive Mas beleza A gente tá em junho Deixa eu só lembrar até quando que vai nossa possibilidade de guerra Isso é julho, né? Deixa a galera se posicionar melhor e a gente vai Vai invadir A galera tá chegando aqui Tentando segurar, né? Os caras são fortes demais Invadindo pesado Deixa eu cortar o supply deles aqui E daí a gente conversa depois Os caras abriram o supply aqui, galera Não faz nem sentido Tá bom, né? Ah não Agora chegou unidade, né? Tá bom Ok Para Ok Thank you Tá, tem que chegar mais soldados aqui, né? Aparentemente Então a gente tem que levar mais alguns unidades pra lá Vocês e vocês, talvez Vem pra cá Pronto, ok Move pra lá Tá tranquilo Sinceramente A Alce aqui vai Vai capturar rápido, né? E daí a gente reforça essa parte ali em cima, né? O Hike poderia colocar as unidades dele ali também Ah, vocês estão O que? Juntar essa guerra? Tá bom Todo mundo se junta às guerras aí Boa Por isso que eu gosto dos meus puppets, tá vendo? Os caras são prestativos As unidades aqui são da onde? Aqui de baixo? Ah, só vocês são daqui de baixo Então vocês iam pra cá Inclusive essa divisão aqui tá no lugar errado Velho Eu Às vezes eu não entendo Por que eles estão parados ali Olhando pro nada Sinceramente Não entendo às vezes Mas tá bom Outra coisa, galera Nossa Nossa marinha aqui, ó Se eu conseguisse ir nela Aparentemente não consigo Deixa eu colocar uma patrulha aqui Eu quero no scout de comboios Força de ataque Aqui 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 Beleza Essa força de ataque aí Você vai ser minha escolta Vai ser... Cadê? Aqui Patrulha, na real Patrulha Aqui 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 E aqui Beleza Essa unidade aqui Eu realmente não me lembro Onde ela está Você pode patrulhar Esse mar aqui Tranquilo Colocar qualquer um aqui pra ele Pronto, ok Essa unidade aqui Eu realmente não me lembro Onde ela tá, galera Não me lembro Acho que ela tá do outro lado aqui, certo? Tem isso aqui também Deixa eu tirar tudo aqui Deixa eu tirar tudo aqui Não quero essas unidades aqui não Perfeito Eu também não quero ali Boa Então vocês Eu também quero Força de ataque Nesse mar Nesse mar Na real a gente não consegue Porque tem a fucking Dramark Então aqui Aqui E aqui Certo? Força de ataque Pronto, ok Ativado Whatever Eles se viram aí Ah, Waka Você não ordenou direito O negócio tá vermelho Tô nem aí Os caras se viram Hitler tá no seu bolso? É, então É nosso brother aqui Menino bom, né? Deixa o cara Menino bom Deus do céu Deixa o cara aí Deixa o cara trabalhando pra nós Antes com nós Do que com eles Entendeu? Cara, a gente tá perdendo ali Espaço, né? Perdendo espaço Aí tá tranquilo Ela tá chegando A gente vai barrar aquilo ali melhor, né? Eventualmente a gente vai ganhar isso aí Tá no modo mais agressivo do universo Eu acho que com todas as unidades Você não Você pausa Você não avança não Um instante todo avança Inclusive você avança agressivo Você também é agressivo, ok? Você aqui Tá de boa Tanto faz Agora esse cara aqui Eu quero que ele use caminhões Perfeito Você vai usar caminhões também Tranquilo Esse cara aqui tá usando cavalinho Tá de boa Deixa eu ver quantos caminhões eu tenho Acho que dá pra usar caminhões Em todo mundo, galera Se você é muito sincero Acho que dá Talvez aqui seja complicado É, aqui Aqui falta, hein? Aqui faltou, hein? Falta o quê? Comboio? O que que tá em 97% Se eu tenho a reserva necessária de tudo? Realmente não entendi Ah, é simplesmente o que tá entregando Ok, ok, ok Ou então isso aqui não ativou, né? Ou então aquilo ali não ativou Eventualmente eles entregam ali, galera Beleza Tá entregando Entrega mais que tá pouco Deixa eu ver onde esses caras estão Não, não sei se eu não quero Thank you Perfeito Ok Cara, quanto que não... É, beleza Esses caras aqui estão sofrendo mais atletas que tudo Tá vendo, galera? Não tem um problema Tá bom Vamos esperar mais dois dias aqui E a gente vai atacar Esse cara aqui não está tão confortável com os ataques deles Vai tá de boa É o principal ele ganhar isso aqui rápido Daí, eventualmente a gente vai ganhar aqui Daí eles vão se unir nessa fronte aqui E a gente vai conseguir guerrear Todo mundo se junta nas guerras Tranquilo Lord Waka, boa sorte aí Tamo juntinho Obrigado Vamos declarar nossa guerra, galera Vamos conquistar Chama todos os aliados aí Boa It's time, né? Meu Deus Travei o Roy Travei o Roy, galera Travei o Roy Completo Olha Uau O jogo não consegue processar Ok, foi Chamei todo mundo A galera aceitou Agora é o famoso só vai, né? Só vai Segura nós aí Segura nós, União Soviética Manchuco o quê? Manchuco não entrou na guerra? Tá zoando? Como assim? Não, entrou assim, pô Aí agora essas linhas aqui, galera, né? Que eu tinha contado pra vocês Vamos deletar Daí a gente vai fazer uma linha única aqui, ó Pum Pronto Essa linha única Ela deveria vir What? Why? Oh, crap Pera, galera Deixa eu resolver isso aqui Só um segundo Ok, galera Na verdade a Mongólia não entrou na guerra, tá? Isso é um problema A única coisa que eu vou fazer É deletar essa linha aqui E deixar todo mundo parado Onde eles estão, né? Todo mundo parado? Todo mundo parado, ok Menos mal, então Ai, tá defendendo ali Sem ativar as linhas Maravilhoso Bom Isso aqui é zoeira da Mongólia, tá? Ela tá achando que ela não vai entrar na guerra? Vai sim Vai sim Vai entrar na guerra, sim Hello there Salve, senhor Rodrigo Vampiro Tudo bem, meu querido? Como vai você? Você também tá achando que não vai entrar na guerra, né? Bom, declara a guerra aí Dá pra declarar? Só declara, então Declara aí E aí, Austria? Vai fazer o que agora? Chorar? E você? Dá pra eu declarar? Não dá Então, beleza? Vou declarar só na Áustria, meu Vai fazer o que agora, Áustria? Estudando? Aí sim Eu também tô estudando aqui Mil maneiras de vencer o Stalin agora Beleza O jogo está lindo, né? Sanituva veio pra guerra Beleza Mongólia eventualmente vai ter que entrar Tô nem aí Estudando pra concurso Quantos dias aqui? Dois dias Meu Deus O jogo tá muito lerdo, galera O jogo tá muito lerdo Olha isso Basicamente impossível isso aqui Tá bom, né? Cara, a União Soviética não tem nem chance aqui Eles nem arriscam Começar a segurar qualquer coisa aqui O cara simplesmente não consegue Simplesmente não vai O Paraguai não é nosso, né? Insano O fato do Paraguai não ser nosso ali Chega a ser bizarro Mas tudo bem Vamos lá Empurrar a União Soviética agora Chamou Luxemburgo? Boa Ô, Hayek Você dá um jeito de Luxemburgo aí, cara Na verdade Deixa eu fazer assim Pronto Ok Pronto Parece que eventualmente vão cair, né? Não tem o que eles possam fazer Agora esse exército aqui Eu não quero eles não Deixa eu devolver ele pro dono Pra com você aí, dono Quatro dias aqui Algumas outras nações menores Entrando na guerra Tranquilo Enquanto isso A gente vai invadir o Hayek A gente só tem 11 milhões 11 milhões de 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 Manpower, né? Um ou outro equipamento aqui Pode ser, galera Que seja complicado, né? Só que não Ah, como faço pra ver os templates Das suas divisões? Tenho curiosidade de saber como estão Principalmente as de 30-8 Com suporte Vou mostrar aqui agora pra você Pessoal Esse aqui é o modelito Das 30-8 Ah, tem um anti-tank ali Porque a gente tava contra o Hayek, né? Mas poderia ser duas artilharias Paraguai se juntou ao Comitor Beleza? Boa sorte aí, Paraguai Tá? Esse aqui é o template De 30-8 Template de 24 Tem alguns, né? Esse aqui é com suporte Tá vendo? Com suporte, né? Tem anti-tank Beleza? Tem esse template aqui também Esse aqui Também é 30-8 O suporte dele é um pouquinho diferente Tá vendo? Aí, eu tenho 30-8 Tem esses caras aqui Eu acho que é 24-8 Mas... É 24-8 com suporte Suporte diferenciado também Porque tem anti-tank Caras aqui eu não lembro Ah, é o 24-8 com suporte Tá certo? Tá faltando o template aqui Eu não me lembro onde tá, mas... Enfim, tem essas unidades aqui 20-8 Que não deveria ser 20 Mas tá aí Alguma coisa errada Inclusive Por que que eu tenho 20-8? Não faz sentido Acho que são essas unidades aqui I don't know Eu herdei essas unidades de alguém, galera Eu herdei aquilo lá de alguém E ficou Sinceramente, aquelas unidades lá Não deveriam existir Tá? Aquelas unidades lá Não deveriam existir Mas tem essa 24-8 aqui Com suporte, né? Um suporte um pouquinho diferente Um pouquinho mais defensivo E basicamente isso Beleza Deixa eu declarar guerra na Mongólia aqui também Chamar os aliados Provavelmente a Mongólia Automaticamente vai fundir a guerra dela Com a União Soviética aqui Vou copiar com todos os respeitos Fica à vontade As linhas de suprimentos Sua memória RAM e processador Estão tipo Para, está machucando Pior que não é isso É o jogo De fato é o jogo O seu Paulo, tudo bem, meu querido? Galera Exclamação Planeta Exclamação Cupom aí, tá? Cuponzinho insano Promoção insana lá na loja virtual Só enquanto a live está ativa, tá? É, agora foi Agora foi Agora está do jeito que eu gostaria A Austrinha já foi Beleza A Austrinha já foi Uma outra coisa aqui Para a gente derrubar Um outro tanque soviético Perdido aqui Galera, esse cupom aí Só vai ficar ativo Enquanto a live está rolando, tá? Depois que a live fechar O cupom acaba Normalmente resgatamos Nosso agente capturado Da União Soviética E aí? Tá bom Tá todo mundo resgatado Então Cria mais Do que está pouco Telingrad Vale mais aí A rede de espionagem Que está pouco Criptologia a gente está tentando revelar Mas demora um pouco, né? Provavelmente a União Soviética Já vai ter perdido Quando a gente Chegar nela Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu atacar assim Como é que isso aqui ficaria? Legal Ah, por favor Não andem para lá e para cá Não é uma boa ideia Se vocês andarem Os caras vão avançar em vocês Não faz sentido Vocês ficarem trocando de lugar Enfim É, mas os caras querem, né? Bom Se os caras querem Quem sou eu? Meu vampiro Obrigado pelo resub Meu querido Tamo junto Infelizmente não está aparecendo, galera Um monte de resub hoje E meu negócio bugou Sei lá por quê Obrigado, vampiro Tamo junto, cara Tamo junto Abraçado, né? Deixa eu te correr Gritando pro vampiro aí, galera Por favor Tá o seu largato Tudo bem? De boas? Tranquilo, meu querido King RGB Como é que é? Tá o seu Paulo Entrei na loja Mas não tinha o que eu queria Aí tinha que pegar no... Ah, o... Na real Esse headset aí Eu não lembro dele Na real Pra ser muito sincero E eu esperando a musiquinha É, hoje Eu não sei o que aconteceu Bugou aí completamente Não tá rolando Olha, galera A gente tá perdendo Menopower Uuuu Olha A chulharia tá negativa É o que que parece Tudo bem que a gente deve ter aqui 500 mil fábricas, né? Que não tão fazendo nada Vamos olhar quantas fábricas? Cara, tem 200 fábricas Mais de 200 fábricas paradas aqui 200 fábricas não fazendo nada Basicamente Ai, que insanidade, galera Que insanidade Meu Deus do céu Tipo WTF O que que tá negativo aqui? Artilharia, né? Pera aí, então Pronto Coloca mais umas fábricas lá De artilharia E boa Tá, o senhor Paulo Obrigado pelo seu sub, meu querido Tamo junto, cara Obrigado demais Obrigado pelo segundo bem de sub aí Tamo mais do que junto E abraçado aqui, tá bom? Obrigado de verdade, tá? Chuva de corra gritando Pro Paulo aí também, galera Por favor, tá? Chuva de corra gritando Pro meu amigo Paulo Galera, que insanidade, galera Eu nunca cheguei nesse ponto Aqui no Heart of Iron Eu acho que eu nem tô brincando Realmente eu não me lembro De ter 300 fábricas paradas What? E tipo, tá parado Simplesmente que a gente não precisa mesmo, né? Não é porque tá faltando alguma coisa Coisas desse tipo Realmente a gente não precisa Luxemburgo já era Os caras tão conseguindo redominar isso aqui, né? Não é necessariamente Ok Deixa eu fazer uma linha aqui Deixa eu conseguir Pronto Não, 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 não Ficou errado, pô Tá zoando Com você Pronto Não era bem isso Mas tudo bem Então Você, você e você Vem pra cá E daí Esses caras eu quero que ataquem Nessa direção Só vai Foi Se junta aí, pô Eu sei que você já tava Guerra civil, what? Guerra civil Oh no, México Porra, México Tá zoando minhas fábricas ali, pô? Aí não, México Aí não, pô Consegue chegar aqui e Sei lá Vem pra cá? Aparentemente não, né? Ok Vem pra cá Pronto Dá a volta aí, bô Você captura esse cara Ok Aqui, aparentemente A Venezuela tá ganhando A guerra contra todo mundo Aqui, né? Ha, ha, ha Ah, a Venezuela Tá espancando todo mundo ali, galera Meu Deus A gente tá invadindo de cá A gente invadiu o Chile Interessante Interessante Tá, deixa eu Fazer o seguinte A gente vai Andar nessa direção Só vai, meus queridos Só vai Estão invadindo ali Não, né? Por que que esse cara não vê pra capital? Fala sério, né? Tem coisas que eu não entendo aí Ah, de verdade, cara Pô, a capital tá do lado do negócio O cara não vai What? Eles tão fazendo, cara O que que esses caras tão fazendo? Olha o atrito que eles tão sofrendo aqui Eu acho que por algum segundo ali O meu marechal deve ter dado uma bobeada, né? Deixou O... O... Pra aí acontecer E daí deu no que deu Inclusive isso aqui tá errado, né? Ou tá certo? Não, isso aqui tá errado A linha vermelha tá até lá embaixo E isso não faz sentido nenhum A linha vermelha aqui não deveria tá até aqui embaixo Eu deveria tá até aqui mais ou menos Bem como a linha azul não deveria tá até lá em cima Eu deveria tá até aqui mais ou menos Então aquilo ali tá errado É Iá sendo Iá aqui fazendo zoeira Esses caras não tão na guerra Aparentemente tem uma zoeira acontecendo ali Senegal capitulou Vê o que que tá rolando aqui embaixo Cara, tem... Como que esse exército da Venezuela conseguiu vir aqui nesse meio? Faz nem sentido, cara Tem coisas que eu vou te falar, velho Deixa eu... Remanejar isso aqui Tô nem aí, não Não vou... Não vou dar muita moral pra aquilo ali, não Vamos só aceitar aqui todo mundo e boa Estamos num jogo no modo histórico Meu Deus Quantos cliques Tá, da próxima vez me lembrem de não fazer tantos puppets, galera De verdade Incompensa invasão naval por cima? Cara, até compensa Só que é que assim Eventualmente a gente vai ganhar Então Só deixa os caras aí, boa O moço deixa os caras ser felizes Que vai dar certo O moço confia, entendeu? Confia Confia que vai dar certo Seria interessante que alguém viesse pra cá E pra cá Vem como seria interessante que alguém viesse pra cá A gente isolasse esse exército aqui e boa Seria interessante se eles fizessem isso Pelo menos o Reino Unido agora não capitulou do nada, né? Olha aqui, ó Tá vendo que não tem ninguém aqui? O cara deveria estar pegando essa zona aqui Vem como você deveria estar parando esse cara aqui Não faz sentido isso aqui Esse cara já deveria ter invadido aqui E ter cortado o supply Tanto pra baixo quanto pra cima Só que... Cara, a IA não faz isso É incrível O pessoal nem tá fazendo Então, o pior é que... O pior é que é uma boa estratégia, na real Deixa... Ah O cara já tá recuando Ok Vamos ver como é que tá do outro lado aqui Eles invadiram alguma coisa? Aparentemente não Mas aparentemente tinha um lugar aqui que eu não tinha visto, ó Eles acabaram invadindo ali, olha Que malditos Tá bom, a China se vira e segura aquele canto lá, eu espero Você não tá na guerra? Então entre aí, pô Eles estão me empurrando desse lado, né? Porque eu não tenho o supply Eu tomei Vai ter um limite aqui, né? Vai chegar num ponto aqui que eu tenha o supply Daí tá tranquilo Mas não tem problema nenhum esse exército tá aqui, tá, galera? Porque é só pra dar um delay mesmo na União Soviética Eu não quero... Eu não pretendo invadir a União Soviética por ali, né? Não faz sentido pra mim Esses caras... Cara, eu já falei que muitas vezes eu não entendo o que a IA faz Tipo, tem duas unidades atacando aqui, né? Oito bilhões de exércitos aqui ao redor Só que eles não finalizam o negócio logo, né? Aqui um olhando pra cara do outro e o negócio não finaliza nunca Especialista em infantaria me parece bom Beleza Olha só Vale, invade aqui, hein? Ganha isso aqui logo, pô Tá zoando Pronto Agora cada um vai pro seu canto Pronto, cada um vai pro seu canto agora Galera querendo entrar na guerra ainda Por algum motivo não entraram Tem poucos pontos de suprimento Mas o ruim mesmo é puxar o pior que defender Puxar ali é bem pior do que defender, com certeza Para, invade aqui de uma vez por todas Já tá invadindo aqui Invade aqui, vai Aumenta o rende ali pra gente pegar aquilo ali Já pegou a capital? Ainda não Tá bom? Então você vem pra cá Vem pra cá e boa Invasão naval? Não, né? Não Vou tá reclamando ali de suprimento mesmo Beleza Tanto faz, whatever Tem guerra comigo? Não, né? Perfeito Beleza Acho que esse cara captulou Não Ainda não peguei a capital dele, né? Tranquilo Olha só Eu dei algumas ordens manuais aqui, né? E a gente já tá ganhando a guerra Cara, de novo agente capturado Capturado Meu Deus do céu Sério O que eu posso clicar? Seja lá o que for Eu não quero clicar, não Título de guerra? Bom, faz propaganda aí Contra o União Soviética Que bom O negócio já tá no máximo Aí tudo bem É, talvez eu tenha que colocar soldados aqui Pra eu barrar esses caras Talvez Pega aquilo ali logo A gente captulou o cara aqui Que a gente simplesmente andou em cima dele, né? Certo? Não Na real já Só que esse cara aqui tá em guerra comigo Nem lembrava disso Pra ser muito sincero Nem lembrava que esse cara tava em guerra comigo Ah não, tá certo Isso aqui é o México, pô Não, tá certo, tá certo Eu achei que era Honduras Na minha cabeça, Honduras era meu aliado E de fato é Você não precisa ir pra lá mais então Você vem pra cá, vai Que raio de motivo? Você não tá na guerra? What? Tá zoando? Ah, você não tá na guerra Pronto Agora é pra tá na guerra Você não vai aceitar, pô Bugou O cara não consegue aceitar pra entrar na guerra, galera What? Como é que é isso? Os caras tão vindo Voando desse lado Como é que esses caras arrumaram tanto exército? Beleza Talvez o México capitule então Minha vida Pequeno problema de supply aqui, hein? E vários argentinos segurando agora Travando a fronte Interessante É só que eles tão completamente sem suprimento Ah, tá bom Ó Aí sim, hein? Aí o paraguai tá colocando todo mundo pra correr ali O que tá rolando aqui? Eu tive exércitos tirado Tive Tá Já entendi o que que tá rolando Ah Vocês, por favor Têm que fazer um fronte aqui, ó Vocês, por favor Têm que fazer um fronte aqui Então todos vocês, por favor Voltem pra cá Tá? Voltem pra cá Bem como Esse cara aqui Ele não vai conseguir avançar ali, né? Não é um problema Bem como Eu também preciso de um fronte aqui E você fica aqui Pelo menos pra travar a movimentação desse cara Isso aqui é ruim, né? Esse cara avançando aqui E conquistar nesse lugar é bem ruim Tomara que esses caras voltem pra ali logo Vou só refazer essa linha aqui Que ela tá errada Pra conseguir achar aqui pra clicar Pronto, ok Maravilhinho Deem vocês Ataque nessa direção É, hein? Tá vindo todo mundo? Espero que não, né? Beleza Questão, né? De... What? What? Tá, por favor Ataquem aqui E venham Aqui Thank you Então vai, pronto Ok Let's go Let's go, guys Não deixa isso aqui acontecer não Aqui corta o nosso supply E a coisa fica bem ruim Só que, olha Já nem tem fronte A União Soviética nem tem fronte mais, ó Pra aguentar, gente A gente tem muito mais exército Muito mais homens em campo Do que a União Soviética Cara, se você já veio até aqui Por que você não termina? Olha o problema E você vai lá pegar a Leningrado e boa Mano Ah, tem gente lá Pera aí Não, não, não Então, cancela, cancela Cancela, cancela Cancela Para de atacar Anda pra cá Perfeito, ok Talvez não seja a melhor estratégia aqui Mas tudo bem Vamos de uma vez por todas Cortar o suprimento desse cara aqui Uma travada nesse cara aqui, por favor Ok O cara avançou ali Pronto, cheguei de cá Tranquilo E agora a gente ataca nessa direção Isso aqui dá uma cortada no suprimento Se bem que aqui tem uma base de suprimento, certo? Não, de fato era ali Tem uma desse lado Tá bom A gente precisa ir lá ganhar aquilo lá Você pode vir aqui e aqui Pronto, ok Ganha esse ponto de suprimento aqui E daí esse lado de cima aqui da União Soviética Já fica bem exposto Valinho Na real Você chega lá primeiro Beleza Quase em Moscou já, né? Já avançamos mais do que o tio Hitler aqui Tá tranquilo por enquanto Lado aqui tá mais difícil que ele ir lá Esse cara aqui tá quase sem equipamento Provavelmente a gente ganha essa batalha aqui E vocês deveriam estar invadindo Por que que não estão? Pronto, tem aqui Esse cara aqui também tá sem supply Tem gente ali Tá descendo pra lá e pra cá Provavelmente daqui a pouco vai ficar sem supply também E bom Ela tá chegando lá, tranquilo Perfeito Se estão na Crimea, se precisar Coloca 15 soldados lá Colocamos 15 soldados lá na Crimea Geralmente quando eles chegam aqui Essa linha some, né? A gente tem que ficar de olho nisso aqui Geralmente isso acontece Nós estamos demorando muito pra Pra tomar uma província Nossa O cara vem pra cá logo, ó Tá zoando, pô Olha Quanto Quanto demoramos 8 horas Deus do céu Que demora Não, pô Invade aqui Se você não tá atacando de várias províncias de uma vez Dá muito problema Olha só, galera Tá vendo? Esse aqui é o problema Deixa eu marcar uma linha De front Aparentemente não consegue Você vai fazer isso Você também vai fazer isso E daí dá pra marcar a linha de front Um ataque bem ruim de fazer, né? Mas tudo bem A gente consegue Primeiro já foi, hein? Tranquilo O outro já foi, hein? E agora é só atravessar, né? Deve demorar 6 fucking dias O que que esse exército tá fazendo aqui? Olha isso aqui I hate you, game Cara, ataca aqui, pronto É o suficiente Em teoria Pra ganhar a clorina Ganha isso aqui também De uma vez por todas Pronto Elimina isso aqui daqui Em teoria A gente deveria invadir Esses dois lugares Com uma certa tranquilidade Bom É isso, né? Pra quem tá me acompanhando no YouTube Vou encerrar esse episódio por aqui A gente continua no próximo episódio Com a nossa campanha De Hearts of Iron 4 Provavelmente o próximo episódio é o último Mas é um prazer ter vocês comigo Um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau